Música Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encor Hoje é dia 5 de junho, são 9h40 da noite Vim gravar o vídeo aqui sobre o mês passado, mês de maio Falando um pouquinho sobre o mês, foi um mês forte para a bolsa, até que enfim O Ibovespa subiu 3.7, que parece bom e tal Mas na verdade o SMLL, o índice de small caps, que eu sempre falo aqui sobre ele Subiu 13,5, ou seja, muita ação menor andou bastante Com isso o Ibovespa ainda, isso até o final do mês passado, porque ele ainda subiu um pouco mais A bolsa continuou subindo aí no começo deste mês Mas até o final do mês passado, mesmo tendo subido 3.7, o Ibovespa ainda caía 1.3 no ano O SMLL com essa alta toda virou positivo, mas também não é nada demais, 4.7% no ano Como é que os nossos fundos foram? A gente conseguiu ganhar do índice Em corações, o índice subiu 3.7, a gente subiu 6.8, acumulando 6 de alta no ano Contra o índice que ainda caiu 1.3 O Long Bias foi um pouquinho pior no mês, mas está melhor no ano Ele subiu 5.8 no mês, também melhor que o Ibovespa E no ano, até o final do mês passado, acumula 9 de alta O Long Bias agora, com esses últimos dias, já deve estar subindo até mais de 10 O PREV 100, que é o PREV para qualificado, subiu 6% no mês Acumula 10 por 2 no ano até o final do mês passado Então estou indo super bem O PREV 70, que tem aquela parcela em CDI Obviamente no mês forte, de alta forte, subiu 4.5 no mês Que acumula 8.5 no ano A gente está feliz, até agora está um ano legal Tem que manter isso, mas vamos lá Começando com os recados O primeiro recado é que eu já tenho falado sobre isso Mas hoje eu vou trazer um gráfico aqui A gente tem notado uma clara melhora no ambiente, tá galera? Assim, de clientes, de demandas por reunião, de bate-papo aqui Tem bastante coisa, de fato, melhorando Eu vou mostrar, falar um pouquinho sobre no vídeo Mas antes, deixa eu mostrar um pouco sobre a nossa própria situação aqui na Encore Essa tela, agora na tela aqui É a nossa captação no varejo Desde o começo do mês anterior, abril e maio Os últimos dois meses aí E é o dado correto, né? Porque quando a gente olha a Panbima Você vê a aplicação de hoje com o dado de Não, desculpa, é isso Com o dado de pedido de resgate de um mês atrás Que demora, né? De 30 e tal Até acontecer Esse não Esse aí é o dado de aplicações de resgate pedidas no mesmo dia E você vê que foram majoritariamente dias de aplicação líquida Desde esses últimos dois meses Tirando uma semaninha ali de maio Que é uma boa notícia, né? Faz muito tempo que a gente não via isso Eu até gosto de mostrar esse gráfico aqui agora Na tela Agora Que é o número de cotistas aqui da Encore Só para o... Tem que tirar Não aparecem aí os cotistas do fundo de breve Que tem crescido bastante E os nossos internacionais Que também a gente tem lá Um alocador grande lá fora Esse é o gráfico só do Long Byers Long Only Mas mostra uma coisa legal, né? Repara ali Que depois do começo da Encore Que a gente teve bastante crescimento de número de cotistas Foi caindo, 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 caindo Com todo esse momento ruim E olha o que aconteceu aí Vou botar uma setinha aí para mostrar Parece pequenininho Mas essa inflexão aí Deixa a gente bem feliz Ela é um pouco do reflexo do gráfico anterior Mas como a gente vê pelo próprio gráfico É que esses momentos são longos Então se de fato a gente tiver uma virada É muito legal A gente tem muito na mão aqui, né? O peso das plataformas de varejo Porque a gente está em todas Então... Bom, tomara que isso seja um início De um bom movimento aí Para os próximos anos, tomara Ainda nas novidades Apesar de a gente já estar em várias plataformas A gente vai ter duas boas notícias em breve A gente está terminando de acertar duas Eu não posso falar ainda Porque não fechou Vai ficar para o mês que vem Mas são duas plataformas boas Que a gente está bem feliz de entrar A gente conta no mês que vem Parece de fato que a coisa está melhorando E aí um recadinho Se você ainda não for nosso cotista E quiser se juntar a esses mais ou menos 6 mil clientes que eu mostrei E ao nosso próprio dinheiro Que também está aqui no fundo Entra no nosso site Encore.am Ou aponta aqui O celular para esse QR Code Que está aqui Aham Que vai entrar lá no site Lá mostra as plataformas Que a gente está Tudo isso Além do Encore Ações E do Encore Long Bias Que tem em várias plataformas A gente também tem Um Encore Long Bias Preve, né? Que eu sempre falo dele aqui Mas esse por enquanto Só está lá na XP E no Safra Por enquanto Mas vamos lá, galera Que impressionante esse rally Especialmente das small caps Vamos começar falando delas Olha que curioso Essa tabela na tela agora Parece complicada, né? Mas não é Ela mostra todos os meses Desde 2006 O índice de small caps Começou a ser feito em 2005 E dá uma olhada, né? Em fevereiro eu tinha falado Olha ali Na segunda coluna Na segunda linha Que é fevereiro de 2023 Menos 10.32 Eu falei naquela época Agora Alguns meses atrás Que o índice de small caps Tinha tido a pior queda Para qualquer fevereiro do ano Dá uma olhada na coluna inteira Que você não vai ver outra pior Agora para compensar De maio do mês passado Essa alta de 13,5 Foi de fato A maior alta De todos os tempos também Para o mês de maio Do índice de small caps Muito bom E tem vários motivos E a gente vai Mas vamos antes de falar Dos motivos Especialmente de Brasil Vamos começar A dividir os temas Que a gente fala sempre Começando com os Estados Unidos Lá a bolsa também subiu forte O Nasdaq está subindo Mais de 30 no ano O S&P mais de 10 E tirando Até o pessoal da Absolut Um abraço Para o Fabiano Rios Para o Christian Para o Ring Para o Junqueirinha Para a turma toda lá Eu não conheço ninguém Comprado do S&P Ninguém É impressionante Como esse é um consenso short Só eles E o fato É que todo aquele call De recessão Que a gente tem ouvido Ah, recessão Eu mostrei em vídeos aqui Que 80% dos gestores Lá no fundo do passado Achavam que ia ter uma recessão O fato é que Está todo mundo cantando isso Isso não tem aparecido E enquanto não aparece Enquanto todo mundo acha Que uma coisa vai acontecer E essa Uma coisa ruim Vai acontecer E essa coisa não vem Isso já é motivo Para o mercado melhorar Beleza Aí tem o argumento Ah, beleza Está subindo Mas são as big techs Como esse gráfico na tela mostra Que na verdade Essa alta do S&P De 11, 12% É inteiramente puxada Por sete papéis Que são as big techs E que na verdade O resto das outras 493 Está zerado no ano Ah, beleza É verdade Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Que as sete vão cair O índice vai cair Ou que essas Ou será que essas outras 493 empresas Que não vão fazer O catch up Para cima E aí o pessoal fala Que o S&P está negociando Agora 19 vezes lucro Que nesse nível de juros E o equity risk premium É o prêmio de risco Para estar na bolsa Ao invés de estar Na renda fixa americana Faz pouco sentido Mas está certo Será? Porque também tem o fato De que fazendo a mesma análise Dessas sete contra o resto Do S&P Essas sete que estão puxando Elas negociam múltiplos Muito mais altos E agora tem até uma NVIDIA Que negocia múltiplos bem altos E as outras sete Não estão nem perto De 19 vezes Talvez elas não estejam caras E lembrando Que essas sete Estão passando agora Por talvez o segundo Maior salto tecnológico Da nossa geração De quem tem a minha idade Talvez só pior Talvez só um pouco menor Do que o salto Da internet Mas que é o tal Do salto do AI Da inteligência artificial E que esses múltiplos Dessas empresas Dessas sete aí Podem O que eu chamo de bolhar Muito mais Porque aí não é mais múltiplo Que você tem que olhar Para esse tipo de coisa É assim Qual vai ser o lucro Acabou de ter o resultado Do NVIDIA E o resultado veio Muito Mas muito Acima do esperado Então Sei lá Se Essa análise Do Ah O 19 vezes Do S&P Tá caro Ah Pô É só essas que sobem As outras que não sobem Não sei De fato A coisa lá fora Tá melhor que o esperado mesmo E a gente mesmo comprou Eu vou falar no final do vídeo Quando eu falo das mudanças de carteira Alguns hedges de S&P Porque a gente achou que tava barato A compra aí Já arrependi Porque a vida realmente Do vende de S&P Não é fácil E os dados estão vindo Bom Especialmente o que a gente chama De hard data Acabou de sair Sexta-feira passada O payroll Na data de emprego Que vem muito acima do esperado E com inflação de emprego controlada Ou seja Melhor dado possível Para o mercado Que tá aí na tela E tem outros dados Peguei alguns rapidinhos Pra mostrar aqui Que mostram que Não só a economia Não está freando mais Como todo mundo imaginava Como tem até alguns sinais De segunda derivada Acelerando mesmo Não é nem segunda derivada Talvez é a aceleração mesmo Como esse que o Charlie Bilello Manda aqui Do Cargroves Que mostra o preço de carro usado Que tava caindo Caindo Já inflexionou Já voltou a subir Ou esse aqui do Zillow Que é um site de real estate Lá nos Estados Unidos Esse aqui é o de aluguel Eu até tentei pegar O de preço de imóvel Que caiu mais E agora tá voltando Porque o de aluguel Foi até mais resiliente Até porque o mortgage Os juros lá subiram O aluguel também sobe Mas repara Ele tentou cair ali O aluguel dos Estados Unidos Tentou cair ali No começo do ano Já voltou tudo Enfim Isso que a gente chama De hard data Os dados que a gente consegue ver E provar Que beleza Podem tá olhando pra trás Tudo aquilo ali Que o pessimista Vai citar como argumento Mas tá vindo bom E tá vindo melhor que esperado Já os dados de sentimento Tem dados que apontam Na outra direção Por exemplo Os ISMs Que a gente olha Que são Pesquisas de sentimento Perguntam Tá indo bom Tá indo bem Perguntam de várias coisas Essa tabela Essa tabela Na tela agora Repara só Uma linha dela Que isso me superiu Pra caramba Que é o sentimento Da parte que tá escrito Prices Que é o sentimento Em relação a preços pagos E eu não consigo explicar Essa queda De 53 pra 44 Como é que é assim Se acima de 50 Indica preços crescentes Na verdade não só preços Qualquer um desses sentimentos Crescentes E abaixo de 50 São indicativos Decrescentes E se o pessoal tá achando Que a economia tá vindo forte Desse jeito Com preços caindo Eu vou ficar ainda mais otimista Mas eu não realmente Nem consigo explicar Este dado Além de tudo Mais um ponto otimista Pra bolsa É que acabou a temporada No meio do mês Acabou a temporada de resultado Por lá E por aqui também Mas por lá Os resultados Foram melhores Do que o temido Essa é a palavra certa A galera tava achando Que a média Do EPS Do lucro por ação Ia cair 7% Caiu 3 Que a margem líquida Do consolidado Ia cair tipo 1.5 1.46 Pontos percentuais Caiu 0,99 E em quase todos os setores A margem subiu positivamente Então também foi uma máquina Impressionante Estados Unidos Do lado negativo Também trago algumas coisas Esse primeiro aqui Eu nem sei se é tão negativo Mas é um gráfico Que eu achei bem curioso Do Deutsche Que eu vi um pouco Mais no começo do mês Que joga meio que um balde De água fria Na turma Que tá esperando Que os juros caiam Por lá Porque tem até Na expectativa do consenso Já tem juros caindo Daqui a pouco Apareceram agora Algumas altinhas No começo da curva Que não tinha Mas daqui a pouco A previsão já é Que começa a cair Lá pro final do ano E esse gráfico Eu achei curioso O que ele é? Cada pontinho desses Cada pontinho desses Aqui na tela agora É uma situação tão alta Então sei lá Se vai ser tão rápido Assim E aí tem um outro call Que é potencialmente negativo Esse é complicado Até pensei em como é que eu ia explicar aqui Mas eu nem sei se eu acredito tanto A gente nem sabe Se a gente entende tão bem disso Mas eu vou citar mesmo assim Que a gente tá de olho nisso É o seguinte Teve a história do debt ceiling Que a gente falou nos vídeos passados Que é aquele piso Da dívida americana Que tava chegando E o congresso lá Tinha que negociar Os democratas republicanos Isso rolou Como esperado Vai Os democratas Chegaram no acordo Com os republicanos Segue o jogo Beleza E agora que eles resolveram Os americanos Estados Unidos Podem voltar a emitir bonds Emitir títulos E tem um negócio Chamado TDA Que é Treasury General Account A conta corrente lá americana Ela tá com pouca liquidez Então é natural Os Estados Unidos Eles vão emitir títulos A partir de agora E a teoria é que Se eles emitem esse título Eles drenam liquidez Do mercado Pra pegar esse dinheiro Para a conta pública E é verdade Eles vão de fato emitir o título Tem até esse gráfico muito legal Que o Morgan mostra Sobre Qual é a correlação Entre quando diminui Reservas bancárias E o S&P que acontece depois Ou seja Quando tem menos liquidez A bolsa tende a cair mesmo Enfim O porquê que a gente Nem sabe Se a gente concorda tanto Ou acredita tanto Nessa tese É que Depende do veículo Que o governo americano Vai usar Pra emitir Que bonde Que eles vão usar Depende da maturity Da duração Desses bondes Se for bondes mais longos Ou bondes mais curtos Enfim O instrumento Então é um monte de coisa Que a gente tem que olhar Pra ver se isso aí vai acontecer Mas de qualquer forma A gente tá atento Pra este call também Beleza Vamos agora Falar sobre China Que faz tempo Que a gente não gasta Um pouquinho mais de tempo Porque é até engraçado Enquanto tá todo mundo Aqui no Brasil Pulando pra consumo doméstico Ah deixa eu pegar aí Que a gente já tinha Com um pouco de consumo doméstico Antes Inclusive Quando todo mundo falou Ah varejo é ruim Varejo é ruim A gente tinha aqui um pouco Eu tive que ficar justificando O que a gente tinha O que a gente fez agora Foi aumentar a commodity Curioso Porque ninguém quer saber A gente foi lá e aumentou No final do vídeo A gente explica um pouco mais Sobre essas mudanças Mas eu tô impressionado Como China virou patinho feio Patinho feio Ninguém tem Ninguém gosta Ninguém fala Não tem mais nada De reabertura chinesa Nos preços Nem sei se vai Enfim Enfim Como diriam os jovens Esse call de reabertura chinesa Flopou Não deu certo E as commodities Também refletiram isso Caíram Na maioria delas Seja metal Seja agricultura Qualquer coisa Despencou Petróleo O sentimento é Péssimo E aí vocês já sabem Quando o sentimento Fica muito negativo A gente olha com mais carinho O contrário A gente coça aqui E são inúmeros motivos Que a gente consegue ver Na análise de China Pra estar pessimista mesmo Como a própria leitura Do preço de commodity caindo Comodity caindo É correlacionado Com uma leitura De economia global Vindo mais fraca Que na verdade A gente acha que nesse caso Tá mais refletindo Esse medo De gestão global Vindo dos Estados Unidos Que não está acontecendo Como a gente falou Mas a narrativa Tá indo Para os preços de commodity Muito mais Isso que é algo específico Da China Tem de fato Tem de fato coisas estruturais Na China Que me dão medo Como por exemplo Esse gráfico na tela agora Isso aí é O desemprego De pessoas Entre 16 e 24 anos Um dado Do NBS E da Goldman E repara que Só piora Não é um gráfico bonito A linha A curva de 2023 Está muito acima das outras Até acredito Que deve ter alguma coisa De lockdown ainda Impactando esse gráfico Tudo isso Mas Não é um gráfico bonito E tem outras formas De eu mostrar O pessimismo com a China Vou trazer dois gráficos Aqui curiosos Esse primeiro Também é da Goldman Eles tem lá Muitos clientes Que operam lá Com o prime broker deles E eles conseguem ver Essa posição consolidada E essa aqui É a posição consolidada Dos clientes dele Na China Repara Aqui na tela agora Repara que Tanto faz a linha vermelha Ou a preta A diferença de dados É que uma é a posição bruta Outra é a posição líquida Mas faz pouca diferença Para a nossa análise Repara que teve uma euforia De crescimento de posições Na China ali No final do ano passado Para o começo desse ano Com a história da reabertura E tal E isso já acabou Todo mundo já foi vendendo Tudo de volta Então o fato está Que o pessoal está super leve Na China Um outro indicativo E até um dos motivos De que a gente comprou Vale Na semana passada Um pouquinho Mas compramos É o seguinte Essa aqui é a leitura Do posicionamento Dos chineses Nos contratos futuros De minério de ferro Para quem não sabe O chinês especula bastante Tem uma comunidade lá grande Que especula bastante Mas muda de opinião Rápido também E agora Que é Esse gráfico cinza Aqui na tela Agora É a posição deles Net long Net short E mostra que eles estão Vendidos Em minério Os chineses E Repara a linha azul É o preço do próprio minério A última vez Que eles tiveram Vendidos Foi exatamente ali Um pouquinho antes Da arrebentura chinesa Entre outubro e novembro Que foi o low Do preço do minério Repara que depois O minério voou E eles foram comprando juntos Então Também é Uma boa Um indicativo bom De que a galera Os especuladores Estão bem leves E o mesmo acontece No petróleo também Mas voltando para o minério O Léo Corrêa Um abraço para o Léo Que é um analista De commodities do BTG Ele está um pouco Mais animado também Com commodities Como a gente está aqui E ele Ele animou com o Vale E ele foi falar Com um cliente E hoje Ele mandou Para a gente Para o mercado Um texto Falando um pouco Do feedback Dessas reuniões Que ele teve Semana passada Com os clientes Para tentar Falar do call De Vale Ele falou Que a receptividade Dos clientes Aqui foi péssima Ninguém queria saber De Vale Até achei engraçado Mas no fundo Isso é uma boa notícia No call control A gente também tinha zero Até poucos dias atrás Mas aí a gente Comprou uma posiçãozinha Neste nome Um outro indicativo Bom Para a China E para as nossas posições Que a gente tem Aquelas posições Em petróleo Petro Rio Um pouco de 3R E agora um pouco De Petrobras também É esse gráfico Repara a barra azul A barra Que escreve na tela Agora Essa barra azul É a demanda De oil Na China E repara que ela Cresceu 25% Ano contra ano Beleza A base é fraca Lá por causa Do lockdown Mas é de fato Uma demanda Que está acelerando Essa demanda de abril Porque é um dado Que saiu no meio do mês A gente não tem ainda No dado de maio Mas talvez É uma boa notícia Para as nossas posições De petróleo Que eu acho Que ainda está comprando Muito esta narrativa De gestão global E todos os indicativos Por exemplo Da OPEP Que saiu Até o final de semana Com corte Com tudo isso Por isso que a gente Ainda fica Com as posições Beleza Enfim Indo para o Brasil Já foram 18 minutos De vídeo Deixa eu agilizar Aqui Para não ficar muito longo Bom A gente vem mostrando Todo mês Todo mês Todo mês Que os juros Estão fechando Falei isso Foi o gráfico Que eu comecei Falando de Brasil Tanto mês passado Quanto outro mês E este mês De novo O juros fechou Lote 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 Eu não vou nem Botar aqui mais O fato é que A curva longa Despencou E curioso Porque Uma coisa Sobre posicionamento De otimismo Ou pessimismo Com o Brasil Um jeito fácil De ver que está Todo mundo Super leve Então um jeito Super simples É você olhar As cotas Dos fundos Multimercados brasileiros Que são os grandes fundos Hoje Que mexem o mercado Os fundos de bolsa Ficaram bem menores E quando Os fundos macro Tem um Papo no Brasil Que pega um longo prazo A turma ganha dinheiro Quando o juros fecha Aí os juros fecharam 2 mil pontos percentuais Os juros longos Até mais E os fundos Multimercados Estão tendo um ano difícil Não estão ganhando dinheiro Ou seja Eles não estavam Comprados No kit Brasil Seja juros Seja o real Que também melhorou Ou a bolsa Que subiu Isso mostra Como o posicionamento É super leve E ainda Está leve Mas vamos lá Então de fato Mais um mês De fechamento de juros Mas pelo menos agora Enfim A bolsa Reagiu Por que? Quais foram os motivos Quais foram os triggers Que fizeram isso O primeiro é esse positioning Que de novo Até tem uma história Para contar para vocês Eu contei no Twitter Primeira semana Primeira Comecinho do mês de maio Eu fui para Nova York É uma conferência que tem Do Itaú Vários outros bancos Vem fazer outras conferências Eu sei que vai brasileiro Para caramba É super legal Para ter um pouco de cor Você encontra muita gente Fala com os gringos E era impressionante Porque quando Teve na segunda-feira Por exemplo O Morgan Stanley Fez uma agenda super legal Para falar com um monte De cliente estrangeiro bacana E éramos oito De gestores brasileiros E assim Eu era o único otimista ali O único falando Coisas positivas E Isso no começo do mês Agora No meio do mês Mais para o final do mês Fui em um outro almoço Com gestores Com o BTG Que foi super legal Chego lá Está todo mundo Com uma cabeça melhor É impressionante A mudança do humor Que eu vi este mês É raro Ver algo parecido E eu queria contar Para vocês Foi rápido Intenso E mal começou E de novo Como ninguém Estava comprado Essa evidência Do kit Brasil Que eu já falei Nem precisa ter Aplicação de cliente Para a galera Vir comprar a bolsa Porque é só o uso Do próprio caixa Já faz esse primeiro movimento Que é um pouco Do que já começou A acontecer Qual foi o trigger Para a galera Queimar esse caixa Foram alguns Que vamos lá Começando pelo arcabouço Que eu já venho falando Aqui nos outros meses Que a grande vantagem Do arcabouço Era eliminar o risco De cauda O risco de argentinização Mas aí o Valtinho Maceio da Quest Um grande abraço Para o Valtinho Meu grande amigo Ele escreveu um texto Muito legal Junto com o pessoal Lá da ZQuest Para o InfoMoney E ele postou um gráfico Tão simples Que eu gostei tanto Que eu trouxe aqui Para vocês Que é esse na tela Agora Ele basicamente mostra Qual o intervalo Do novo arcabouço Ali, né Marcado Com seu teto De dois e meio E traz Uma outra parte Interessante Ele traz a evolução Da despesa federal No passado Quanto cresceu No passado Dá uma olhada Nos governos PT Desde 2003 A 2015 Os gastos Eram muito maiores A média disso aí Algo entre Seis no primeiro mandato Depois indo para dez Depois indo para o outro A média deve ser um sete Por cento de crescimento Todo ano De despesa federal Lá por dez Por mais de dez anos E você está falando Que agora O teto vai ser dois e meio Isso é muito melhor Do que poderia ser esperado De um governo PT Está aí na tela Essa foi de fato Uma boa notícia E isso passou No congresso Com mais Passou com melhorias E com muito voto Então foi bom Isso foi uma boa notícia E além disso Tiveram vários outros triggers Que fez a galera animar Por exemplo O IPCA 15 Que veio no meio do mês 0,51 contra 0,64 Esperado Muito melhor Teve a PMC Pesquisa mensal de comércio Do IBGE Que veio 3,2 contra 1,2 Esperado Aqui teve uma mudança De metodologia Mas mesmo assim Muito melhor que esperado O IGPM Que eu até trouxe Para botar na tela Aqui agora Que não só ele veio Bem baixo Como ele veio Bem mais baixo Que o esperado Mas como foi a menor Inflação Year over year Desde o ano De 1996 Olha isso E apesar da inflação Estar vindo Melhor que esperado O que a gente mais tem visto Não é desde Já tem um tempinho É a revisão Do nosso PIB De 2023 Para cima Esse gráfico Que eu vou botar na tela Agora Isso mesmo antes Do PIBão Da semana passada Que veio muito Melhor que esperado Mas enfim O pessoal falou Ah, mas veio melhor que esperado Por causa de agri Na verdade Agri foi muito melhor que esperado Mesmo Indústria foi pior E serviços Foi meio que em linha Mas o fato é que foi bom E quando o pessoal For fazer conta De dívida bruta Sob PIB Eles não vão Mas o agri Não, eu vou fazer conta Com o PIB E vai mostrar Números melhores Esse gráfico Que eu vou botar Na tela agora Aí Eu nem gosto tanto É um pouco Da consulta Do Bloomberg Sobre a expectativa De PIB Para 2023 Mas ela é meio defasada Ela não é tão boa Mas ela mostra O que eu queria mostrar Por isso que eu trouxe Que é o seguinte Olha no começo do gráfico Uma queda gigantesca Na expectativa Para o PIB de 2023 De sei lá De 1,5 Para 0,80 E aí estava vindo Chegou a ticar Para baixo disso E já começou A ser revisto Para cima Já tem um mesinho Aqui mostra 1,10 Mas na verdade As expectativas Já estão Até bem acima dessas É fato Que a expectativa Chegou a ser Até abaixo De 0,80 Na minha opinião Aqui que não está Nesse gráfico Mas o próprio BTG Mesmo revisou Depois do PIB Na semana passada Eu acho que estava 1,2 antes Revisou para 1,9 Enfim A coisa está melhorando As coisas estão vindo Melhor que esperado É isso que importa No mercado Não importa ser bom Ou ser ruim Importa ser melhor Ou pior que esperado E a expectativa Estava muito 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 Lá embaixo Enfim Tudo isso ajudou A trigar Essa melhora De humor No mercado E esse recorde De alta Não é semelhar Ele fora Estava caindo Para caramba E caindo Não só Este ano Mas caindo Ano passado No outro E aí O meu time Quantitativo Aqui o pessoal Fez um gráfico Que eu achei legal Um curioso Que eu queria mostrar Para vocês Esse gráfico Na tela Agora Esse aqui É o nosso Backtest Para carteira de momentum Parece complicado Mas não é Eu explico O Teco Medina Um abraço Para o Teco Fez uma piada Com o gráfico Eu falei que não era complicado No mês passado E agora Eu tenho que Tomar um pouco Mais de cuidado Mas vamos lá Isso aqui O que é? São essas duas linhas Essa linha azul escura E essa linha amarela Essa aqui É o retorno De duas carteiras Que a gente Backtestou Ou seja Testou para trás Desde o começo Do século Que é o seguinte A linha azul É comprada Em momentum E a linha Amarela É vendida No momento A azul É comprada No momento Um bom Eu já explico O que é isso E a amarela É vendida No momento Um ruim O que é isso? Através de umas contas Que a gente faz aqui Nada muito complicado É até bem trivial A gente vê quais ações Estão subindo Ou seja Momentum positivo E a carteira azul Compra essas Imaginando que elas vão Continuar subindo A linha amarela Vende Fica short Fica vendido Nas ações que ou estão Subindo pouco Ou estão caindo Ou seja Momentum ruim E vende E vende Na expectativa Que elas continuem Underperformando Ou até caindo É basicamente isso Essa carteira Dá uma olhada Essa aqui é a escala logarítmica Ela foi Se você comprar A linha azul E vender A linha amarela Essa carteira foi Brilhantemente bem Desde o começo do século A gente até tem E-bookzinhos Aqui Que seguem Um pouco Dessas Pequenos No longo baia só Mas a gente tem Estudos E-books Sobre isso E repara Uma coisa Essa carteira Foi bem mal Este mês E por que Ela foi bem mal Este mês Por causa Dessa Aí no cantinho A direita do gráfico Essa bolinha vermelha Reparem Que o short momentum Ou seja A carteira Que estava caindo Ao longo do tempo Voou Neste mês Ou seja Foi o trash rally O rally do lixo Tudo que é ruim Tudo que estava caindo Para caramba Subiu este mês Que é o fato Dos gestores Usando esse encaixe O que ficou para trás Vamos comprar isso Foi isso que aconteceu Aí obviamente Fica a carteira de momentum Que é comprada Na linha azul E vendida Na linha amarela Foi muito mal Aí beleza Mas o legal Desse gráfico Não foi só isso O legal É que esse backtesting Longo Mostra Quando que essa Carteira momentum Foi bem E quando Essa carteira momentum Foi mal E os dois grandes Períodos Que essa carteira Foi bem mal Foi ali As três grandes Que a gente mostrou aqui Um pequenininho Ali no começo de 2002 Que a carteira short Foi muito forte também 2009 2009 A carteira short Foi muito bem E 2016 Que a carteira short Foi muito bem O que esses três Períodos tem em comum Foram três períodos De grandes viradas No mercado 2016 foi super bem E depois foi bem 2017 2018 2019 Oh saudade 2009 foi bem Foi bem também 2010 2011 2012 2002 foi bem Aí não precisa nem falar Foi bem 2003 4 5 6 7 8 Enfim Então essa carteira O que isso está Querendo dizer O que essa carteira De momento pode Estar dizendo Que talvez A gente esteja Diante De uma grande Virada do ciclo Veremos 28 minutos Para terminar o vídeo Vamos falar um pouquinho Das mudanças da carteira A gente voltou A mantar posição A ter posição Em duas estatais Fazia tempo que a gente não tinha Que era Banco do Brasil E Petrobras Dois papéis que são muito baratos E muito amassados Por causa De política De redução A gente reduziu um pouquinho Mas ainda é bem relevante Nossa posição de 3R E diminuiu também um pouquinho De Iguatemi Que andou bem E a gente zerou Raizen Que Estou até arrependido Que subiu depois Mas a gente zerou E uma posição pequenininha Que a gente tinha Que era um resquício Lá de trás Em Unifique Aí além Das compras De Banco do Brasil E Petrobras Já contei A gente também comprou A Vale Na semana passada Que não foi no mês passado Foi na semana passada Como já explicamos Lá atrás Aí contando com a Vale A gente está mais ou menos Uns 95% comprado No fundo de ações Já no Long Bias Que é a mesma carteira A gente tem essa mesma carteira 95% comprado em papéis Só que como Lá fora foi muito bem Até aqui também Mas essa aqui Essa aqui já ficou para trás E foi pequeno Não é sempre que importa A volatilidade já despencou E a gente aproveitou Para comprar algumas defesas É o que eu falo sempre Aqui nos vídeos Eu não compro defesa Porque eu acho que vai cair Eu compro defesa Porque elas estão baratas E mesmo assim já estou arrependido Porque já subiu Meu Deus do céu Mas quando eu vi O VIX em 13 Eu comprei put de S&P A 13% de volatilidade Isso não quero ser muito técnico Mas é extremamente barato Então a gente comprou um pouquinho Deixou lá no canto Já subiu Já vale menos Mas está lá Ainda dura um tempinho Então é isso Daqui a pouco eu falo sobre o net Mas a gente tem esse redzinho lá Então isso Apesar da nossa carteira comprada Está indo bem no ano A gente está ganhando bem dos índices Tanto do SMLL quanto do Ibovespa Até em relação ao mercado A gente está bem Então apesar da nossa carteira comprada Está indo bem Ela é defensiva Vale lembrar isso A gente continua com muita posição No setor elétrico Apesar de que esse mês Todo mundo saiu do setor elétrico Para ir para os varejinhos Que ficaram para trás A gente não A gente continua com as nossas posições lá Tipo a Atrobrasa Energiza Equatorial Temos shoppings Diminuiu em Guatemi Mas ainda temos Temos aliança de Sonai Rumo Sabesp Posições que são Que eu chamo de bond proxy Elas parecem com Com renda fixa Porque são mais previsíveis Aí a gente tem um pouco de atacante Que é o mercado livre Vamos E Totos E agora a gente tem um pouco mais de commodity Como trabalhando sem esses atacantes Que é a posição de PetroRio Que a gente já tinha Prio 3R Que ainda tem a posição relevante E agora Um pouco de Petrobras e Vale Com essas mudanças todas De novo 95% de alocação no long only No long bias Isso cai com os heads Para algo entre 60 Algo entre 60 e 65 Dependendo do delta das opções Mas é isso Se ela sobe A gente perde só o dinheiro As opções E carrega esse 95% Comprado É isso gente Seguimos otimistas Achamos que o clima Está melhorando É impressionante Como o humor Já é outro Não só Especialmente Dos gestores Enfim Está ficando melhor E agradeço muito Os clientes Que tem entrado no fundo É bom ver a gente Voltando a captar Uma excelente notícia A gente fica muito feliz E muito agradecido Uma honra Quem quiser conhecer mais De novo Entra aqui no QR Code Subscreve no canal Para vocês verem Esse vídeo automático Muito obrigado Gente pela confiança Desculpa aí Deu quase 32 minutos aqui E até o mês que vem Um grande abraço E até o mês que vem